E aí, gente? Tudo certinho? Júnior é por aqui. E aí, pessoal? Mãe das girafas falando! Pois é, todo mundo ficou curioso. Júnior, não acaba o episódio na frente do castelo, vocês aqui estão no castelo, a gente tá curioso pra eu ir no castelo. Pois é, gente, eu sei. Mas vale lembrar que terça passada foi um dia complicado pra gente. Nós tínhamos que correr pra conseguir botar os dois vídeos no ar. Foi uma correria só, mas deu tudo certo. Pra compensar, hoje de manhã, a gente fez um episódio de uma hora pra vocês. Uma hora e quinze, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitos gostam de vídeos longos. Como eu digo, é muito trabalhoso pra gente, agora, com dois vídeos por dia. Fazer dois vídeos longos não dá tempo pra fazer upload. Três, na verdade, né? É, que tem mais um canal da Mirelle, porque hoje teve décimos no canal da minha. Na verdade, eu vi tendo agora à tarde, porque não deu tempo de ir de manhã por causa do nosso vídeo longo. Exato. Então, são coisas que a gente ainda tá se adaptando. Mas obrigado a todo mundo que tá apoiando essa ideia, que tá curtindo, que tá dando seus likes. Então, não esqueçam, e como eu sempre falo, é muito bom a gente ver isso. É sempre um termômetro pra gente saber se a gente tá acertando ou não. E assim, ó, vamos fazer o que todo mundo quer, que é ver o que tem nesse castelo. Até eu tô doido pra ver o que tem no castelo da girafa. Antes disso, bora ver de novo a girafa? Vamos. Bora ver de novo a giraflor? Falando disso, ninguém falou da giraflor? Nos comentários? Não. Mas explica o porquê giraflor. Então, gente, giraflor, eu não ganhei a girafinha de pelúcia de estimação que eu ganhei quando era pequenininha da minha tia. E eu achando que todo mundo queria saber quem era a giraflor, eu até tava pensando em tirar uma foto com a giraflor e botar na fanpage, mas já nem sei mais se eu quero. Será que vocês querem que eu coloque? Digam aí nos comentários e deem seu like, então. Pra conhecer a famosa giraflor. O rabo dela parece um limpador de para-brisa de carro. Ai, gente, coitada. Tá, antes disso, calma, calma, calma. O Gênero me deu uma mochila, tá? Sim, senhora. Antes de começarmos o episódio. Então deixa eu guardar na mochila todas essas minhas tranqueiras. Ah, tem essa mochila aqui, ó. Eu não vou lá. Eu tenho que fazer depois a mochila do Tinkers pra ela, só que tem que voltar pra nossa base, nós estamos longe de casa, já faz três episódios, né? Pois é. Pelo visto, não vamos voltar tão cedo preparado pro ataque. Tá, nós temos que ter mais uma coisa lá, ó. Eu vi, uma torre. Tem mais uma torre destruída lá que ela tem que ir pra lá depois. Tá, vamos pro castelo. Eu achei que tu ia me bater. Eu vou te bater. Aqui não tem PVP. Ah, aqui não tem PVP, que droga. Tá, olha só. Vamos com calma que vai dar spawn nesse troço tudo. Olha lá, ó. Já vem o lazarento lá. Começou. Eu não tenho flecha. Começou. Ih, é castelo de... Ah, aqui, aqui tem espadinha. Arqueiro, arqueiro é ruim. Arqueiro é ruim. Voa pra cima com a minha espada mágica. Eu achei que pode ser Mirelle vindo aqui. O cara tá com escudo. Uhul, já matei dois, já matei dois. Já matei três. Matou. Três ou quatro. Fala sério. Sério? Júnior, tem vindo muitos aqui correndo atrás de mim. Tá, vai. Usa aí o poder da patetice. Usou o que? O que tu usou? O poder da patetice. O poder da patetice. Ó, apocalipse. Apocalipse! Apocalipse! Ah! Oh, God! Tem spawn grande lá no meio. Tem gente sentada lá em volta. Calma. Eu mato. Eu mato tudo. Eu só escuto e depois socorro. É o quê? Eu só escuto e depois socorro. Ah, que isso? Tem coisas envenenadas. Ah, mas tu não disse que mata tudo? Calma, o que que é isso aqui? Respira. Tá. Eu tô com respiração aquática. Eles me envenenaram coisas de respiração aquática. Morre! Pronto. Tá, tem um baú embaixo. Não abre. Não abro. Não abre. Pode ter armadilha. Armadilha. Deixa eu iluminar. Vou iluminar, tá? Tá. O problema É que... Não, mas tem obsidio aí embaixo. Eu vou botar a tocha aqui pra não nascer nada. Ah, vai saber. Tá, vai vir bicho de fora. Eu sei. Tá, já tô quase cheio de novo. Um monte de coisa. Deixa eu botar essas coisas tudo aqui em cima. Quer dormir? Quero, você tá com as camas aí. Eu tô com as camas aqui. Bota as camas aí e vamos dormir. Olha, tem mais coisa lá em cima também. Tá. Vamos começar o episódio dormindo. Vamos começar o episódio dormindo. Porque a gente é muito sonolento. Deita. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer o seguinte? Tá, tô sentindo teus pum aqui. Ai, Júnior, nada a ver. Eu também tô. Respiração aquática. Eu falei, gente, nós dois estamos com... Tipo assim, oi, estamos nos envenenando com respiração aquática. Ó, zumbi, tá dando spawn no zumbi. Mesmo iluminado não tá dando muito certo. Diga, diga, diga. Vou iluminar aqui porque tá dando spawn no ar. Ó, esqueleto. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Credo! Explogiu. Hã? O que que explodiu que tu voou? Eu não sei. Eu joguei... Eu dei uma flechada no esqueleto que tava ali e aconteceu isso. Tá, então assim, vamos abrir esse baú. Ah! Que isso? Calma que ela é na rua. Mas é na rua aqui em casa. É na rua. Jura? Sim, senhora. O barulho parece ter vindo aí da sala. Eu vou tentar abrir esse baú. Ai, tá bom, abre. Não abre, tem spawn em cima, só quebrando. Ah, tá bom. Eu não queria quebrar a spawn, mas tudo bem, vamos quebrar, né? Fazer o quê? Tem quase a desse que foi lá dentro da sala ou da cozinha. Ah, um monte de coisa boa. É? Tá, vou ser de perto pra não explodir. Não é nada de coisa boa, bolo. Tá vazio? Calça de ferro. Proteção contra fogo. Ah, é isso? Tá, mais zumbi. Ó lá, o cara tá com um troço na mão. O coração. Love, mestre. Matei. Tá, tu viu o tamanho da... Olha lá. Tá, Mi. Oi. Antes de tudo, pega a nossa cama. Não, eu ia dizer pra deixar aí. Enquanto a gente estiver no castelo, deixa aí. Ah, tá, pra gente dar... Isso. Tá, olha só. Eu tava tentando dizer antes de me atacarem. Credo, gente. Olha esse escudo. Olha esse escudo. Olha esse escudo. Os que eu matei e tinha escudo lá fora. Tá. Posso tentar falar? Não sei. Posso tentar ver o que que vem, essas armaduras encantadas? Aham. Calça de proteção contra fogo, proteção contra projéteis, três e espinhos. Elmo de ouro. Eu tenho que botar uma capacete, só falando nisso. E bota de proteção contra fogo e proteção contra projéteis. Eu vou botar essa bota. Eu vou te dar a minha calça de cacto, tá? Por quê? Porque é chique. Porque é chique. Porque eu vou botar uma nova. Ai. Eu vou te dar essa aqui, que é mais... Tem mais proteção. Tá. Tá, pera aí. Olha só. Tá, vai lá, corajosa. Pera aí. Uma coisa muito importante. A gente precisa logo subir ou descer, porque eles estão vindo de cima ou de baixo. Espada com aspecto flamejante. Mas é de pedra, tu quer? Não. Tá, vou deixar aqui, que talvez tenha aquele mod de tirar os encantamentos. A gente pode fazer um negócio legal pra gente. Tu tem capacete? Tem. Tem uma outra calça, que é só proteção contra fogo 3. Tu quer o meu pitoral de proteção contra espinho? Eu quero, porque o meu tá quase quebrando. Tá, eu tô sem... Tu tem algum outro? Porque eu não teria nenhum. Ah, não. Então não. Eu tenho um crack norit. Então eu vou usar o crack norit. Pode ficar com o teu. Ah, tá. Não, tem um de diamante aqui. Pera aí. Eu tenho aqui na minha... Na sua super mochila. Pega esse aqui. Minha roupa. E eu pego esse aqui. Pronto. Aí tu te protege. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos botar aqui. Eu guardo... Ah, mas não quero que fique ruim, tá? Tá. Às vezes ela se preocupa comigo. Oh, como tu é mal. Vamos guardar isso aqui. Vamos! Meu marido. Vamos. Vamos pra qual dos lados? Tem um monte de lados e um monte de cima e de cima. E esse lado não tem nada. Claro que não, porque tu veio pra cá. Tá. Pra iluminar. Mas já tava. Eu já tinha iluminado. Tá. Eu iluminei tudo isso aqui. Tá, vamos pra cá então. Me segue. Junior. Junior. Sobe. Não, desce. Aqui, ó. Descer? Sim. Vamos subir. Não, desce. Vamos subir. Embaixo vai explodir coisa. Depois. Não vai explodir coisa. Tem uma... Caramba, meu. Que tri. Olha só aqui quanta coisa. Tá. Vamos subir. 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 Vamos dominar o que tem aqui em cima. Mas qual é a diferença? Porque depois eu deixo melhor pro final. Save the best for last. Ó, tu passou por um e nem matou. Eu deixei pra ti. Caramba. Eu vim ver o que tem nesse baú. Mochila. Mochila rosa. Mochila rosa. Eu quero. Flecha, impressora e mochila rosa. Impressora? Tem a mochila da Barbie. Mochila da Barbie. Vou botar uma tocha lá ou uma tocha aqui. Pronto. Vamos iluminar isso aqui pra não nascer nada. Tá. Tá cheio de coisa aqui. Mireles, tá invencível. Então vamos. Estou de novo com respiração aquática. Sei lá pra gente se ganhava. Tá, ó. Nasceu gente lá. Ó, mochila roxa, tocha, scroll of escape, relógio e estande de armadura. Deixa eu matar esse lazarento que tá vindo aqui. Vai lá pra baixo. Cai, bobão. 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 Seu bobão veioso. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Tá iluminando porque eu vou... Tá faltando aquele baú lá, a gente ainda não foi. Que baú? Ah, um monte de coisa. Barra de ferro, barra de tin, cooper, ouro, pederneiro e esmeralda. Então na minha mochila é essa aqui que tem as pedras preciosas e as barras. Depois você tem que ver se tu não vai precisar fazer nenhuma ferramenta nova, nada do tipo. Tá. É, mas aí tem que ser quando a gente voltar pra casa. Eu vou botar isso aqui aqui porque não tem... Olha, meu amor, se a gente precisar fazer aqui, a gente vai ter que fazer aqui. E ponto, porque a gente tá longe de casa e se acabar ferramenta a gente precisa ter elas, ué. Ah, tudo bem, mas tem coisas que eu preciso estar lá pra fazer, que eu não posso simplesmente fazer aqui, senhorita. Sim, ô senhorito, vamos matar aqueles carinhas da sacada? Vamos. Então vamos. Olha, ele tá sentado nos esperando, bobão. Bobão! Bobão! Morre! Não morreu, eu matei a tua. Morreu, eu matei. Tá. Nossa, como minha espada é boa, eu não queria que ela quebrasse. Tá, então não usa ela, a gente conserta ela com o Tinker. Eu tento construir essa armadura... Ó, iron shield! Legal, legal. Tá, fala assim, deixa eu tirar esse escudo. Como que eu uso ela? Tá, não sei. Eu acho que aqui onde tem o negócio da nossa armadura, tem um troço de escudo. Aqui eu tenho um escudo de diamante. Ah é, mas eu não te vejo. Tenta botar aí. Pega isso aí. Eu não te vejo com escudo de diamante. Tá, pega isso aí. Aperta E. Vai lá onde tem o negócio da tua armadura. Ó, eu botei. Botou? Botei. Tá com o escudo? Tô. Tá, eu não tô vendo, mas você deve te ajudar a defender. Eu também não te vejo. Tá. Tá, e isso aqui a gente desce aqui? Desce, que é a mesma subida do outro lado, que a gente foi pelo outro lado e não veio por aqui. Ah, entendi. Tá. Então os dois lados descem. A parte de cima a gente já dominou. Ah, é? Ah, lá não tem nada não. Aqui não tem? Deste canto aqui? Não, porque isso aí... Ah. A gente passou por aqui, pelo outro lá. Ok. A gente veio pelos dois lados. Ó, tem... Olha só. Tem quatro baús, um em cada canto. Um lá, um aqui, um aqui, um aqui. Nós pegamos os quatro. Tá. Tá? Então, falta agora a gente vir pela parte de baixo? Ok. Siga os meus bons. Vamos descer por esse lado aqui. Tem uma outra descida pelo outro lado também. Eu sei. Tá, aqui tem um baú duplo. Eu vi, quando eu peço. Tá, mas tem coisa escura. Ai, 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 tô levando flechada. Eu não enxergo de onde. Lá de baixo, eu acho. Tá, vamos ver o que tem no baú. Comida, 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 comida e mais comida. Tu tá com bastante comida? Um pouco. Tá. Não tem passagem pro outro lado, por aqui. Eles tão caindo tudo ali, ó. Dá, tem um monte de spawn lá embaixo. É. Caramba, que brilho foi esse? Spawnou um reizinho daqueles com um traço com uma espada de coração. Tá. Ó. Ele tá sumonando mais bicho. Caramba. Ele, com aquele seto, ele chama mais bichos. Tá, vamos fazer o seguinte, Mi. Oi. Vamos ver pro outro lado o que que isso aqui vai nos levar. Vê se tem uma entrada pelo corredor lá. Vamos lá. Peraí. Queria tentar matar ele. Pra ele parar de spawnar bicho. Ah, pra ter diversão quando a gente chegar do outro lado. Tá, mas espera. Tu viu quantos caíram lá pra baixo? Eu vi. Tu vai ter muita diversão, não te preocupa. Meu, qual é a moral de eles nos enfeitiçarem com o negócio aquático? Não entendo isso. Tá. É como eu imaginei, isso aqui vem pro outro lado. Certo. Tá me iluminando. Oi, cara de boy. Nossa, que espada... Cara de pau. Tá aí, como que desce? Ah, se não tiver escada aqui, a gente vai descer no pulo. Credo. Ah, tem escada aqui. Tá. Calma aí, tem taxa demais, né? Tá. Ó. Tem alguém chamando mais bicho pra gente. Ih, tem mais três andalas lá embaixo. Olha a meta e deixa eu te dizer. Viu, ó. Eu falei que ia ter muita diversão. Tá, cuida da sua fome. Precisa amassar esse cara. Olha lá. O cara com escudo embaixo não quebra. Tá. Vamos lá. Caramba. Tá. Ó o barulho de aranha. Ai, eu não... Creeper. Calma aí, não deixa ele fugir. Tá, 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 tá. Tá. Ó, mas é bom esse cara, hein? Tá. Cuida aí da escada que eu vejo que tem nesse baú. Tá. Armadura encantada. Eu tô lotado. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu liberar umas coisas aqui. Nossa, é muita comida. Que bom. Nossa, é muita coisa. Ah, caramba! Caramba! Deus do céu! Caramba! Carambolas. Ah! Vai, morre tudo, seus feios! Tá. Tá. Estamos protegidos ainda. Comer, comer, Mirelle. Comer, Mirelle. Calma. Eu tenho um Spear. Nossa, já lotou. Eu vou ter que usar outras mochilas. Ai, Jesus! Não! Caramba, não! Eu preciso fugir, eu preciso fugir! Eu vou fugir, amor! Eu vou fugir! Porque eu mato aqui eles todos. Creeper! Creeper! Você alimentou? Não, sim, sim. Alimentado eu tô, só que eu tô com três de coração só. Tá, pera aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Peitoral de cota de malha, peitoral de cotação de explosão contra espinho. Tá? A minha botinha quebrou. Tá, tem uma bota aqui de cotação contra fogo. Tu quer? Sim, qualquer coisa ajuda, né? Minha botinha quebrou. Tá. Tudo ajuda. Eu vou pegar aqui a mochila rosa. Tá. A roxa. E vou botar só armaduras nela. Ok. Porque depois o meu capacete vai quebrar. Armaduras e espadas. É bom também deixar. Aí eu vou pegar o que tem aqui. Uma mão. De armaduras e espadas. A gente sabe o que tem lá. Eu sei que eu posso renome... Opa! Esse barulho sinistro. Esse barulho é sinistro. É muita coisa, gente. É muita coisa que tem nesse mod. É muita coisa que tem pra gente cuidar. Tipo, tu chegou a pegar alguma espada. Eu tô agora curada, tá? Tá. Pera aí que eu tenho que guardar essas coisas tudo. Tu chegou em algum desses baústinhos e espadas? Eu queria usar isso aqui. Deixa eu tirar essas mudas aqui de árvore. E botar isso aqui no outro troço. Que não vai dar certo. Aqui eu tenho que botar só esses troços de... De... De minérios. Tá? E aqui, deixa eu tirar isso aqui. E vão deixar... Essa minha mochila do Tinkers vai ser só pra minérios. E essas coisas especial. Eu posso botar... Eu posso botar até mochila aqui dentro. O que eu tenho nessa mochila branca? Nada. Tá. Então eu vou botar essas... Essa mochila tá vazia. Essa mochila tá vazia. Isso aqui eu posso botar pra lá. Tá. Então na mochila azul, que é as porcaria... Eu vou botar... Deixa eu tirar comida. O que for comida não vai ficar aqui. Isso aqui não era pra estar aqui. Isso aqui era pra estar na outra. Isso aqui é dos minérios. Só que não tem lugar pra botar. Por quê? Porque isso aqui é muita coisa. Quer jogar pra mim ou põe na minha? Não. Tem aqui. É só a gente se organizar. Isso aqui é tudo comida. Isso aqui é tudo comida. Isso aqui é coisa de florzinha. Vem pra cá. Florzinha. Não. O importante é pegar flores. É. Júlio, eles são florzinhas. Maçã dourada. Isso aqui é bom a gente ter. Esmeralda, tira daqui. Isso aqui é drop de mob. Tá. Isso aqui é barra. Vou tentar botar todos os minérios... Hum. Na outra. Aqui é... Tá, vou botar essa espada de pedra aqui. Ó, aos pouquinhos a gente vai se organizando. Isso aqui é barra. Vem pra cá. A esmeralda vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Tá, agora eu vou fazer uma só de comida. Ah, Estel. Tá, não tem uma só de comida. Mas eu vou botar junto... A comida vai ficar junto com a armadura. Ah, sim. Eu tenho 12 negócios de comida. Então acho que ainda dá. Mas você vai me dar alguma coisa? Tu quer comida? Ah, é só assim pra ter de... Sei lá. Entendeu? Só de emergência. Tá. Deixa eu ver. Ele me deu 5 pães. Quer mais? 4 coxas. Não, não, não. Tá bom. Quer mais? Eu tenho mais. Não, meu amor. Não, não precisa. Tá muito bom. Comida é o que não falta aqui. Que boa! Ah, o que é isso? Isso aqui é um... Isso aqui é um... Ah! Gente, ele me jogou coisa. Ele passou tantas coisinhas. Ah, ele é... Necromancer! Foi lá pra baixo. Meu Deus, eu vou... Moro, eu tô com náusea. Eu tô indo pro Nether. Eu tô passando mal. Tá. Não tá indo pro Nether. Só tá com náusea. Ai, ai, ai! Ai, gente. E eu achei que ele fosse amiguinho. Porque ele não tinha cara de ser mal. Ai, amor, esse barulho é horrível. Tá, tá. Eu tô com pônia de ouvido também, que nem tu. E ele tá entrando no meu cérebro, esse barulho. Tá, vamos descer, então. Vamos descer. Tá, já estamos preparados. Ih, tem mais um monte de coisa aqui que faltou. Tá, a minha dúvida é que eu te perguntei. Se tu achou alguma espada pelo caminho. Porque daqui a pouco a minha espada vai quebrar. Ah, esqueletos! Ah, ele tá trazendo os caras tudo à vida! Sim, ele é necromancer! Pois é, eu sei! Ele tá ressuscitando os caras. Ah, vamos descer, então. Ah, eu tenho que guardar essas coisas aqui. Tu precisa mesmo agora fazer isso? Tá. Só pra liberar espaço. Bobão! Para de me bater, xarope! Tá, vamos lá. Vamos pra treta. Mirelle já tá lá matando os bichos. É, Mirelle já tá lá matando os bichos. Olha o necromancer aqui! Ah, mate! Mata, xarope! 110 de vida, tá louco! Caramba! Tá, vamos iluminar isso aqui antes de tudo. Ele... Moro, ele não diminui vida nunca! Diminui. Não diminui não, eu tô batendo nele, não diminui. Matei! Creeper! Eu tô zonza! Isso aqui é muito mal, gente! Creeper! Eu tô do mal! Socorro! Muita gente! Eu te salvo! Ah, te salvar com a mochila fica difícil, né? Mas tudo bem. A mochila do chulé! Para, cara! Não toca flecha em mim! Isso é muito feio! Tem dois baús aqui que eu não vou nem abrir. Deixa eu ir para iluminar isso aqui tudo. Acabaram minhas flechas. Minhas tochas. Eu tava atirando nele. É? É. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para te dar. Tá. Ah... Deixa eu... Ai... Você tem? Só dou para dois. O Kipper explodiu para o sol. Se tu é toquinho. Amor. Tá. Muito obrigado. De nada. Eu te amo. A senhora vai para o céu quando... Ah, obrigada. Muito obrigada. Já abriu esses baús? Eu não quero abrir. Eu falei que eu não ia abrir. Que é primeiro iluminar. Ah, tá. O que é esses barulhos de alguma coisa... É alguma coisa. Mas é aqui em casa? Não. Estão limpando lá fora. Ai, gente. Dá pânico ficar ouvindo esses barulhos enquanto a gente está jogando. Pelo amor de Deus. Não faça essas coisas. Oi. Tá. Deixa eu ver. É tipo, amor, é abre-se e ferra, né? Ó, tem uma bomba aqui dentro. Viu? Tirei tudo correndo para não explodir. Tá. E tinha uma bomba ali. Tu nem viu. Bomba! Iluminou? Iluminei. Esse... Tu abriu, melhor dizendo? Ó, espada de ouro, calça de ouro. Ouro, graveto e cooper e ingote. Esse eu não abri. Eu peguei para ti, tá? Tá. Tinha graveto, espada de ouro, calça de ouro e ingote. Tá. Parece barra de ingote. Eu também, de armadura. Fênix Feeder. Vou pegar a mochila da comida. Vamos botar isso aqui para lá. Comida agora não falta. Isso aqui está nessa mochila azul, que é osso. Eu vou botar essa bomba. Se alguém souber aí... Olha aqui. Se alguém souber. É. Bomba é sempre bom saber. Se alguém souber o que faz essa bomba, isso que você tem... Vamos ver, aqui tem zero. Eu posso botar flecha aqui dentro? Será? E armazena? Eu não sei. Eu vou ter que olhar depois. É muita coisa nova para a gente descobrir como funciona, mas... Que coisa... Que tensa. Tensa, mas muito legal. Sabe o que eu consegui com o Necromancer? Um osso amaldiçoado. É. Tá, eu tenho um osso aqui, que não está aqui. Está nessa mochila aqui, ó. Que é o Cursed Bonnie. É. Eu tenho um desses. Muito legal. Eu tenho um Cursed Bonnie. Aqui areia. Ah, eu tenho areia. Ué, como assim? Que alegria toda essa. Porque eu posso fazer arenito. Hum. E? Não vai dar muito, mas... Só para tapar esse buraco aqui. Ah. Eu tenho quatro arenitos. Tu quer? Quero. Joga para mim. E tem alguém batendo na nossa porta. Na nossa porta de verdade? Isso. Ah, azar da pessoa que está batendo na nossa porta. Eu acho que eles estão limpando o corredor lá e estão batendo sem querer. Ah, tomara que seja isso. Se for alguma coisa urgente, a gente não vai saber. Se for alguma coisa, não tem como atender, porque no momento estamos gravando. Ah, tá gorda? Dominamos o castelo? Dominamos o castelo. Parabéns. Muito bom. Bota isso aqui de volta, uma areia só. Bom, só uma explosãozinha de um Creeper. Isso aí faz parte. É com essas melhores famílias. Sim, então podemos subir. Bonito esse castelo aqui. Bonito, né? Bonito. Eu sei que passava a dizer, usa o castelo como casa. Pois é, a gente podia fazer a nossa mudança para cá, né? Você está falando, vocês querem que eu limpe tudo isso todos os dias? A gente podia pensar nisso aí. Fala sério, gente. A gente tem furnitura aqui? Ah... Acho que não sei. Ah, mas e se esse é castelo fora amaldiçoado? Ah, e tu vai ter pesadelo de noite, eu vim plantar na frente ao pé. Não, não quero. Já basta o oriço cabeludo lá. Mirelle, seus sonhos doidos. Gente, uma vez eu acordei e eu jurei ter visto um monstro cabeludo que parecia um oriço assim, descendo a minha janela. Era uma mistura de oriço com aranha. Comecei a berrar para o Júnior. O Júnior veio correndo, acendeu a luz e não tinha nada. E eu disse, Júnior, eu vi, eu vi. Foi horrível. Complicado. É. Morta, você viu esse barulho? Não. É um like. Oh! Oh! O pessoal está dando like, isso aí, gente. O pessoal está dando like. Que legal, valeu, gente. Obrigado a todo mundo que está nos apoiando, ajudando na divulgação, com like, com favoritos. Isso é muito legal, gente. Obrigado mesmo. Principalmente com compartilhamento. Cada vez mais eu tenho visto o pessoal compartilhando. E não só compartilhando, mas dizendo, ah, vamos lá, vamos ver o vídeo, chamando os amigos. Isso é muito legal. A gente fica feliz demais. Vocês podem ter certeza que a gente lê tudo. Eu, às vezes, eu não tenho tempo de responder, sempre quando eu quero. É muito corrido. Mas eu estou toda hora de olho nas coisas que vocês escrevem. Vocês me deixam muito feliz. Eu, a gente podia morar aqui junto com a girafa mesmo, né? Oh, que amor. Eu gostei da giraflor. Eu acho que gostou da giraflor. Eu vou ver se nós estamos muito longos. Calma. Monstros! Eu vou ver se nós... Opa! Gente, esses barulhos lá na água estão me deixando doida. Tem mais aqui em cima. Morre, diabo! Ele vai sempre matar os caras que eu estou matando e ele faz eu gastar as flechas, porque eu estou mirando neles e quando eu vou atirar ele tira o cara da minha frente. Vamos dar a volta aqui. Olha, ele tem ovelhas. Tem mais gente aqui atrás. Olha, aqui tem mais gente. Eles pulsam as velhas, são bobos. Tem mais um aqui. Eles ficam sentados esperando nada. Morre, xaropão! Ui, tu viu o que ele colocou? Ele colocou a teia de aranha, tu viu? 62 de... Olha só! Cacilda! Eu também, ele me envenenou também. Vamos mudar de tática. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, acertei a Vestruzinha. Coitadinha. Pronto, eu matei ele, amor. Eu sou muito boa. Muito boa. Eu estou em decomposição! Sim. A Vestruz está te batendo! Tadinha! Tadinha da Vestruz! Tadinha, ela estava me batendo. Eu estava quase morrendo para bater ela. A Mireille matou a Vestruz. Claro, tu que bateu nela. A culpa foi tua. Ai, ai, a Mireille matou a coitada da Vestruz. Ai, ai, ai. A Mireille, tu vai ver só. Tá, Morem. Oi. Nós já estamos com meia hora de episódio. Já? Já, o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Missão cumprida! Nós assim, ó. Dominamos o castelo, tchá, 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 tchá. Vamos dar só uma olhada rápida. Deixa eu até fazer um waypoint aqui. Tá. Ele quer fazer um waypoint aqui. Porque ele quer voltar para cá. É, eu quero voltar para cá. Ele quer voltar para cá. Eu quero voltar para cá. Vamos botar assim, ó. Vamos botar aqui dentro, do lado do baú. Vamos botar aqui no mapa. Waypoint. Castelo. Legal. Tá. Eu já diria castelo assombrado, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. E aí tu quer ir lá naquela torre, não quer? Eu quero só ver o que tem naquela torre lá, que agora não está renderizada mais. Exato, agora tá. Agora tá. Agora tá. Vamos ver o que que tem lá. O que que é isso aqui? Isso aqui é Cooper Gravel Water. É Gravel de Cooper. É cascalho com cobre. Nossa. Ó, tem uma casa lá, ó. Ó, onde? Tem uma casa lá. Uma casa. Tem um negócio lá com pedra com muso, que parece spawner. Vamos primeiro para casa. Tá, aqui ó. Tem caverna aqui embaixo. E aqui tem uma ruína. Pode ter coisa enterrada aqui embaixo, que nós vamos ver isso aí no próximo episódio. Ó, vem aqui, vamos encerrar aqui. A gente faz um print mostrando o que que a gente vai ter no próximo episódio. Para já deixar o gost... E para avaliar, nós não vamos para casa ainda, né? Não. Eu vou ter que pegar aqueles baús tudo, e vou ter que soltar essas coisas tudo que nós temos lá naqueles baús, porque nós temos muita coisa com a gente. Tá, vem cá então. Ó. Tá. Olha para onde, para lá? Aqui sim, porque a gente pega tanto o castelo ali quanto a casa, ó. Tá, então peraí. F5, F5, F5. Muita gente tá cada vez mais gostando do Hexit. Como eu falo, é uma série de aventura muito legal. Espero que vocês tenham gostado da surpresa hoje de manhã de uma hora. Uma hora e 15 de Mock Creatures. Foi demais! E ainda... Deixa eu ver. Vídeo no canal da Mirelle também. Exato. Demorou. Mas família Kindigma está por lá com a finaleira da gravidez da Mirelle e com muitos bugs hilários de cair na risada durante o episódio. Espero vocês pelo meu canal. Uma sexta-feira bem movimentada para todo mundo. Isso aí. Só que não para por aí. Porque amanhã vai ter um episódio muito legal de Attack of the Beat Team. Fiquem de olho que vocês vão dar muita risada. Isso aí. Mi, vamos correr que tá chovendo e ainda pode ficar gripado. Vamos. Deixa eu só dar mais um recadinho. Alô? Dê. Ó, só para avisar. Amanhã não terei live no meu canal, certo? Mas terei um vídeo de resenha de A Espada de Kuromori de Jason Rohan com promoção também. Então fiquem de olho para quem gosta de livros com aventura, ficção, super-heróis, monstros, mitologia japonesa. Vocês não podem perder. Então tá, gente. Por hoje era isso. Vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.